Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, estou como gerente jurídico na Associação dos Advogados de São Paulo e vou apresentar hoje para vocês uma ferramenta fantástica que nós temos, que é o ASP Gerenciador. Vou começar um pouquinho apresentando para vocês a trajetória do Gerenciador. Em 2012, no comecinho de 2012, a ASP firmou uma parceria com a Nova ProLink, uma empresa de software, e essa empresa de software disponibilizava para a ASP um gerenciador e esse gerenciador era disponibilizado para os nossos associados. Ao longo desse período, a ASP começou a perceber que essa demanda não atendia as necessidades dos nossos associados, e por isso a ASP, desde esse início, começou a pensar em ter o próprio gerenciador. E ao longo desses quatro anos de utilização desse gerenciador Nova ProLink, a ASP conseguiu ter a sua primeira versão do gerenciador da ASP em 2016. Esse gerenciador, ele foi lançado em 2016, e ele passou por uma série de modificações e evoluções. Em 2017, ele teve uma nova versão, e hoje ele é um dos maiores cases de sucesso que a ASP tem, o nosso gerenciador. O gerenciador, a utilização dele é extraordinária. Hoje nós temos em torno de 11 mil associados utilizando o gerenciador, e ao mesmo tempo temos 13 mil associados, não associados, utilizando o gerenciador, porque a ferramenta permite que você, como associado, cadastre pessoas para utilizar essa ferramenta. Nós temos um monitoramento de aproximadamente superior a 400 mil processos, e esses processos, nós temos, da mesma forma, 142 mil processos monitorados. Por que essa diferença? Porque esses processos são monitorados, são processos que nós temos um andamento automatizado junto ao tribunal. Então, todos os processos são cadastrados, você tem um gerenciamento completo com relação aos processos, mas você tem uma integração da ferramenta com os próprios tribunais. E isso nós estamos desenvolvendo passo a passo, para cada mês, a cada semestre, acrescentar novos tribunais, para que nós tenhamos uma ferramenta 100% completa. Como nós utilizamos, como a ASP criou essa ferramenta? Hoje, essa ferramenta tem como principal desenvolvedor, ou melhor, como o principal validador das ideias dos nossos usuários. Aquela necessidade que nós vimos lá atrás, ela se tornou a principal ideia da ASP, ou seja, qual é a necessidade do nosso usuário com relação ao gerenciador de processo? Então, nós temos, dentro desse contexto, os feedbacks dos associados, nós temos o desenvolvimento, toda a parte de teste, depois os ajustes necessários, e a entrega para o nosso associado de todas as melhorias, ou seja, as constantes melhorias que existem dentro do gerenciador. O gerenciador, e eu vou fazer uma apresentação, nesse primeiro momento, pelo PowerPoint, mas depois eu vou acessar a ferramenta para mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Então, o gerenciador, na primeira tela dele, ele aparece no dashboard com as principais funções do gerenciador, ou seja, você tem um resumo da agenda, você tem os indicadores, você tem todos os índices, você tem o painel de controle, todas as funções dos usuários. Você tem hoje como principal função a questão da agenda, ou seja, dentro do gerenciador você tem a agenda e o controle total de todas as funções. Você consegue controlar o prazo, você consegue controlar o prazo de contrato, você consegue controlar o módulo financeiro, se você tiver que estabelecer algum tipo de cobrança para os clientes, ou seja, tudo dentro do gerenciador, você pode atrelar ele à agenda, gerar compromissos, esses compromissos deflagram e-mails, ou seja, você pode mandar um e-mail para uma pessoa específica, informando que ele tem uma audiência, informando que o contrato dele está vencendo, informando que existe um débito, ou seja, toda a organização do gerenciador, com base, através da agenda, é perfeita, é completa. Então, além disso, nós temos, dentro do próprio gerenciador, a página de intimações da ASP. A página que está aparecendo para vocês é a página antiga, e a página nova, ela tem, por completo, toda essa parte de visualização, ou seja, toda a integração da intimação. Dentro da intimação, quando você recebe uma primeira intimação, você já consegue cadastrar um processo, você já consegue gerar informações necessárias para alimentar o gerenciador, sem precisar digitar, sem precisar simplesmente ter que fazer todo o trabalho manual. Então, tudo isso já está tudo concentrado dentro da própria ferramenta. Uma outra questão muito importante, que é algo que diversos advogados passam, é atuei num processo e hoje não participo mais desse processo. O processo ficou no escritório que eu trabalhei, ou eu não faço mais parte do processo porque eu subestabeleci. Você consegue fazer um bloqueio desse processo para não receber mais informações. Então, a ferramenta te permite isso. Então, você consegue ter um filme completo, além de compartilhar as informações com o seu escritório, com o cliente, enfim, de uma forma bem ampla e geral. O módulo de contratos, ele está completamente atrelado, não só à agenda para todos os compromissos, mas também integrado financeiro. Então, além do contrato, para você poder gerenciar os prazos estabelecidos dentro daquela minuta, você também consegue vincular ele a alguma obrigação. Então, não só um alerta de notificação para um vencimento próximo, para iniciar as tratativas de negociação, mas também, de igual forma, atrelar ao módulo financeiro, ou seja, uma eventual cobrança e tudo que seja necessário para o cumprimento dessa minuta. Com relação aos processos, eu até antecipei, você recebe a intimação, você faz o cadastro, você tem uma integração com o andamento, ou seja, tem uma timeline e o que é fantástico, como as intimações estão integradas na ferramenta, você acaba tendo, por segurança, um duplo check. Então, além do andamento que vai constar uma decisão judicial, uma providência que foi tomada, a intimação, ela é atrelada ao próprio processo, e com isso você consegue verificar que aquela decisão foi publicada realmente e quando deu início àquela publicação. O módulo financeiro. O módulo financeiro é a gestão completa do seu próprio escritório. Então, com ele você consegue, se você trabalhar no modelo de tatite, no modelo de cobrança, se você tiver uma assessoria que você precisa gerar boletos e uma série de situações, todo esse módulo financeiro, ele vai gerar suporte necessário para você para o seu escritório. Cadastro de pessoas. Quando você cadastra uma pessoa nova gerenciadora, ele já gera um vínculo para todos os outros módulos. A partir do momento que você cadastrou essa pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, você consegue atrelar ela a todos os módulos, ou seja, seja um módulo processual, seja um módulo de contrato, seja um compromisso da agenda ou exclusivamente com o módulo financeiro. Então, você pode utilizar a ferramenta para você ter esse controle geral do seu escritório. Então, independente de ter um processo, independente de ter um contrato, você consegue gerar esse vínculo necessário para o desenvolvimento. E o que é importante? Além de toda essa parte que você tem acesso online, você também tem a questão do aplicativo. Então, o gerenciador tem um aplicativo e esse aplicativo te dá o suporte das principais funções. Agora, pessoal, eu vou passar a apresentar a própria ferramenta, porque eu acredito que esse seja o motivo dessa apresentação. Esse é o nosso gerenciador, esse é o gerenciador da ASP. Então, como eu fiz na apresentação, aqui você tem a dashboard apresentando as principais, então o número de processos, aqui eu fiz na apresentação, agenda diária, todos os compromissos que você pode visualizar, os contratos vigentes, processos ativos, cadastro das pessoas. Tudo isso gera a possibilidade de ser personalizado pelo usuário. Questão de intimações. Muito simples. Então, a partir do momento que eu recebo uma intimação, eu posso criar um vínculo ou vincular a um processo, ou seja, eu posso, a partir dessa intimação, já criar um novo processo. Quando eu estou no módulo do processo, e aqui são apenas exemplos, quando eu clicar no processo, eu gero todas as informações necessárias, se está em primeira instância, segunda instância, e eu consigo gerar os vínculos às pessoas e gerar todos os compromissos necessários. É um processo que, na verdade, como são exemplos, em que a gente possa visualizar os andamentos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, é um processo físico, eu estou vinculando, estou cadastrando ele, parte dos contratos. Então, quando eu giri um contrato, eu tenho todas as partes vinculadas, as datas, as vigências, todos os compromissos são lançados. E, a partir do momento que eu lanço esses compromissos, eu recebo um e-mail avisando quais são as providências a serem tomadas. Agenda, toda organização, seja ela intimações, prazos, compromissos, tarefas, aparece de uma forma clara, para que vocês possam visualizar e cumprir as tarefas. Então, a partir do momento que eu crio esse compromisso, eu vou atrelar a quais pessoas, qual é o vínculo que essas pessoas têm, não só com aquele contrato, com aquele processo, mas com as providências a serem tomadas. Dessa forma, eu consigo ter um controle 100% de todas as funcionalidades. nosso módulo financeiro pode, em qualquer forma, gerenciar absolutamente todos os itens do seu escritório. Então, você consegue ter essa receita, você consegue gerar a organização, ter todas as despesas lançadas, de uma forma bem simples e bem visual. E aqui, além disso, nós temos todo o agrupamento, ou seja, toda a organização por pastas. Então, aqui, eu tenho um cliente que ele tem, ao mesmo tempo, processos e contratos, e também a parte financeira. Então, eu crio pastas, e posso colocar o nome dessas pastas, pra cada um dos meus clientes, ou seja, eu tenho toda a organização. Então, isso é basicamente todas as funcionalidades que nós temos. Aqui, eu consigo personalizar todas as questões dos usuários, eu consigo importar processos, eu posso gerar vínculos diferentes, ou seja, a responsabilidade que cada usuário tem dentro da ferramenta, dando um nível de acesso diferenciado pra essa ferramenta. Então, a partir do momento que eu tô na tela início, eu não preciso clicar na lateral, eu simplesmente posso esconder e utilizar a dashboard pra ir direto ao módulo que eu desejo. Bom, de uma maneira simples, eu acho que fiz uma apresentação bem sucinta com relação ao gerenciador, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão visualizando têm dúvidas e gostaria de perguntar como que a gente pode, o que eu posso fazer pra esclarecer essas dúvidas e pra que vocês utilizem essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta fantástica.